Música Já se ocupa de um novo que se aproxima É tempo de encher de azeite da lavarela A qualquer momento o Senhor virá a trombeta Chamando a noite a outra grande festa É tempo de encontrar de Deus no momento Este divino é de santidade não de coitado O arrebatamento pode até ser agora É chão de morar O arrebatamento pode até ser agora Para cantar os fogos sem ver com a luz Ora vem, ora vem Senhor Jesus O arrebatamento pode até ser agora O arrebatamento pode até ser agora A terra já chega na vida só em vitória É o último lugar da história A terra já chega na vida só em vitória O arrebatamento pode até ser agora O arrebatamento pode até ser agora O arrebatamento pode até ser agora Parabéns, parabéns, vamos querer ver tua luz Parabéns, parabéns Senhor Jesus